Fala pessoal, olha aqui outra vez, meu nome é Wagner Cunha, atualmente estou morando em Coimbra, Portugal Vou estar fazendo esse vídeo pra vocês aqui na carrinha, tá? Pra... é, vamos dizer assim, dar umas explicações, né? O que que acontece, gente? É, eu estou aqui em Portugal há um mês, tá? Faz duas semanas que eu estou a trabalhar, né? É, eu estou postando alguns vídeos sobre informações aqui do país, questão de emprego, é... Os lugares que eu andei visitando, né? E assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês É complicado, tá? Pra mim, eu estou falando pra minha pessoa Wagner, eu, Wagner É complicado eu estar correndo atrás de trabalhos Pra pessoas aí no Brasil, né? Moradia pra pessoas aí no Brasil Até porque eu saio da minha casa 9 da manhã E retorno às 22 horas Por que que eu estou falando isso? Essa madrugada, eu recebi algumas mensagens, né? É, de um rapaz Que ele mora ali na parte nordeste do Brasil Nordeste do Brasil E detalhe, pessoal Nunca vamos, vamos se esquecer Não vamos se esquecer de uma coisa O fuso horário Portugal, a Europa É... Olha, começou a chuva Deixa eu ver aqui Tem um fuso horário de 3 horas Um exemplo Se no Brasil é 7 horas da noite Em Portugal já é 10 Então se você está 11 horas da noite Aí no Brasil Em Portugal já vai ser 1 hora da manhã E aí começou a chegar mensagem no meu telemóvel No meu celular E eu tive que desligar a internet Porque senão eu não consigo dormir Eu tenho que levantar cedo no dia seguinte Pra poder estar vindo a trabalhar Né? E o que que acontece? Essa pessoa falando pra mim Conseguir trabalho pra ele Primeira coisa Primeiro lugar Pra você estar trabalhando aqui em Portugal Você já tem que estar aqui em Portugal As empresas não estão mais contratando no Brasil Vamos deixar uma coisa bem clara pra vocês Eu não estou incentivando ninguém Ninguém A vir pra Portugal Tá? Eu estou incentivando ninguém Também não estou falando pra não vir Porque eu, Wagner Há um mês que eu estou aqui Não me arrependo de nada Muito pelo contrário Me arrependo sim de não ter vindo antes Mas detalhe pessoal Eu me programei um ano Um ano Tanto financeiramente Psicologicamente Tá? Assisti vários vídeos De outros youtubers aí do Brasil Procurei Procurei me informar de muitas coisas Eu contratei um canal na minha TV Aí no Brasil Chama SC Internacional Esse canal Esse canal é daqui de Portugal Então eu comecei a assistir filme Novela Jornal Pra quê? Pra mim me estar informado Do que acontece aqui Né? Pra não chegar tão verde no país Pra você Não ser assim Meio que Passado pra trás E aí O que que acontece? Aí a pessoa Me manda mensagem Pra mim Pra que eu possa estar procurando Trabalho pra ele Uma que eu já não tenho tempo Tá? Aí eu falei pra ele Tá? Mas É complicado eu arrumar trabalho É Eu correr atrás de trabalho Pra você Estando aí no Brasil Não Se for o caso Eu compro a passagem Hoje e amanhã Eu estou aí Gente Gente Não é assim Como ter os pés no chão E a cabeça no lugar Não é assim Estralou o dedo Você vem pra Portugal Vem pra Europa Aí chega aqui Não consegue trabalho Não consegue moradia É lógico Eu falo não consegue Por quê? Tem muitas pessoas Eu estou observando Que muitas pessoas Estão vindo pra cá E quer trabalhar Na mesma função Que ela trabalhava no Brasil Eu consegui Por sorte Tá? Mesmo estando lá no Brasil Eu consegui Me encaixar Mas isso foi um Tiro no escuro Ok? Vamos deixar isso bem claro Então assim Pra você estar vindo Pra Europa Gente Vamos se programar Vamos fazer as coisas certas Vamos trazer dinheiro Que você vai chegar aqui Você vai procurar um arrendamento Eles vão pedir De 3 a 4 Até 5 Adiantamento Mas o aluguel do mês Tá? Então aí De repente Você pega aí Um T0 ou um T1 Vai te pedir 350 euros Gente Vezes 5 Vezes 4 Faz outras cotas Você vai ter que ter dinheiro E você vai ter que trazer dinheiro Pra que você consiga se manter Até você conseguir trabalhar E até mesmo que quando você consegue um trabalho Depende muito da empresa Você não começa a trabalhar Daqui uma semana Eu levei duas semanas pra começar a trabalhar Porque eles tem que pedir autorização pro SEF Você tem que tirar o seu NIF Você tem que ter contrato de moradia Você tem que ter conta bancária O seguro social A empresa que faz A partir do momento que ela te emite o contrato Ok? Então assim Vamos ter os pés no chão Volto a dizer Eu não consigo Estar correndo atrás de trabalho O que eu posso fazer É as informações Agora eu passo Vagas de emprego Questão de salários Até mesmo se for o caso Eu posso estar postando alguma coisa Sobre arrendamentos Entendeu? Mas pra que eu possa ir procurar trabalho Procurar arrendamento Eu não consigo Por causa do meu trabalho Entendeu? Não é má vontade Não é má vontade Mas é que é puxado Igual eu falei Eu saio da minha casa às 9 da noite Perdão Às 9 da manhã A gente chega às 10 da noite A minha folga é de domingo Chega no domingo Eu tenho que passear com a minha esposa Eu tenho que fazer as coisas com ela Porque senão é complicado Entendeu? Mas assim Aí eu fui falar pro rapaz Que não tinha como Ele ficou bravo Ele achou ruim comigo Ele falou que eu tava com má vontade Que eu não tinha interesse em ajudar Gente O que eu posso fazer Eu faço O que não dá pra me fazer Eu não tenho como Entendeu? Mas assim É lógico Quando eu cheguei aqui Eu tive ajuda Sim, eu tive ajuda Os meus primos me ajudaram muito A prima da minha esposa Que assinou o NIF Lá pra nós Mas assim Eu peço até desculpa Por estar falando isso Peço desculpa mesmo O rapaz falou que ia cancelar a inscrição dele no meu canal Porque eu não quis ajudar ele Mas não é que eu não quis ajudar É falta de tempo Quem estiver vindo pra Europa Pra Portugal Vai ver E quando você começar a trabalhar Esquece Você não tem mais vida própria Não tem mais vida Tá? Porque chega de domingo No começo Eu andei postando uns vídeos Né? De alguns lugares Que eu estava visitando E tudo Porque eu não tinha começado A trabalhar ainda Né? Eu não tinha começado A trabalhar ainda Então assim Aí eu estava visitando lugares Fazendo vídeo Postando Mas agora eu comecei a trabalhar Gente, eu chego em casa moído Tem dia que eu chego em casa Olha, não vou mentir pra vocês não Além do frio Eu não tenho vontade nem de tomar banho Apesar que Os chuveiros aqui são quentes A água é gostosa Mas é o cansaço Eu vou Chego em casa Eu janto Tomo um banho Janto Fico ali Uma meia hora Com a esposa Quando eu ver Quando ela mal percebe Eu já estou dormindo Às vezes ela está conversando comigo Eu já fui Já dormi Entendeu, pessoal? Então o que eu queria falar Era isso É Não tenho condições De estar procurando trabalho Pra ninguém Sabe? É Procurando arrendamento É O que eu posso Estar continuando a fazerem É o que eu estou fazendo atualmente É Está vendo vagas de emprego Eu estou postando Sabe? Passar informações pra vocês Dos últimos acontecimentos Aqui de Portugal Ok, pessoal? Mas olha Não se esqueça De dar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar Ativar o sininho Pra que vocês possam receber Novas notificações Ok? E logo logo Eu estarei postando vídeos É Referente A proposta Que Portugal Está lançando Aí De pagar Está pagando Pra você Estar indo Morar Em algumas zonas Em algumas regiões Aqui de Portugal Aquelas partes Mais inferiores É Pelo que eu observei Eu fiquei sabendo Eles estão pagando Até 4.800 euros Agora eu não sei Se isso é mensal Ou se é anual Ok, pessoal? Mas logo logo Eu vou me informar Logo em breve Eu estarei postando Esse vídeo Pra vocês Ok? E Agradecendo Mais uma vez E Fui! Um abraço A todos!